Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas afinal de contas, por que os análogos do GLP-1, Saxenda, Ozenpik, aumentam o risco da formação de pedras na vesícula e também, consequentemente, o risco de pancreatite? Nesse vídeo eu vou explicar em detalhes, de maneira muito didática, muito clara e simples, de fácil entendimento, como isso acontece e porque isso, inclusive, é descrito nas bulas dessas medicações e então são eventos que realmente podem acontecer. Então fiquem até o final, curtem o vídeo, que está muito bom, está muito interessante, ajuda a compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, principalmente nos grupos de usuários de Ozenpik e Saxenda, que tem muito atualmente, que vocês ficam trocando informações e então vai ajudar bastante a esclarecer este fato. Tá ok? Então vem comigo! Para vocês que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, sou médico do Instituto de Endocrinologia de Toledo, no Paraná, e criador deste canal que tem como missão promover saúde para todas as idades. Aqui eu aporto temas relacionados ao tratamento da obesidade, do diabetes, das doenças da tireoide, do colesterol, do metabolismo ósseo e das mais diversas disfunções metabólicas e hormonais, doenças que acometem todas as idades. Então eu lhes peço para que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem sabendo dos vídeos que são publicados aqui semanalmente. Tem muito conteúdo muito interessante já publicado e sendo preparado. A todos vocês que já acompanham o meu trabalho, muito obrigado pela audiência e por toda a interação, todo o engajamento. Graças a vocês o canal está crescendo muito. Por que que fala-se tanto então do risco da pancreatite ao utilizar essas medicações? Por que que pacientes que já tem pedra na vesícula, tem a contraindicação, não podem utilizar essa medicação antes do tratamento cirúrgico para retirada desses cálculos? Então vou falar assim um pouquinho de anatomia, tá? De maneira clara e fácil para vocês entenderem. Primeiramente o que é a vesícula, né pessoal? A vesícula é uma estrutura em formato de um saco que fica na região posterior do fígado, conforme vocês podem visualizar na imagem que eu estou colocando aqui para vocês, e ela armazena a bile. A bile, por sua vez, tem a função de digerir as gorduras provenientes da nossa dieta. Então toda vez que nós ingerimos um alimento que contém gordura, é secretada a bile, que é um conteúdo líquido, né, que sai da vesícula, vai pelas vias biliares, ducto colédico, passa pelo pâncreas e ela secretada no intestino delgado. Com isso vai ajudar na digestão dessas gorduras. Ao utilizar essas medicações, um dos mecanismos de ação dessas medicações é fazer o retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, lentifica a digestão, tá certo? O alimento fica mais tempo ali no estômago, demora mais para ser digerido. Isso, inclusive, é um dos motivos do paciente sentir menos fome, né, aumentar a saciedade. Então, porque você ingere o alimento, ele fica mais tempo ali, demora mais tempo para ser digerido. Eu já expliquei isso em detalhes em outros vídeos. Portanto, ao lentificar a digestão, um possível mecanismo seria um efeito inibitório na motilidade da vesícula biliar. Essa bile, ela pode fazer a formação da lama biliar, que nós chamamos, né, que então passa a ser até um conteúdo ali mais espesso dentro da vesícula, que aumenta a probabilidade da formação dos cálculos. E o risco de ter a formação desses cálculos é essas pedrinhas migrarem da vesícula e causarem uma obstrução das vias biliares, seja do ducto biliar ou do ducto colédico. E ao causar uma obstrução, consequentemente, promove uma inflamação do pâncreas. Vai causar toda uma colestase, que nós chamamos, né, nas vias biliares. O indivíduo passa a ficar equitérico, pode ocasionar a pancreatite, que é uma situação, uma urgência clínica grave. O indivíduo precisa ir para um hospital urgentemente para fazer um procedimento que chama CPRE, que é a desobstrução das vias biliares. Outra situação, o indivíduo que já tem a pedra na vesícula, antes de utilizar a medicação, por isso é tão importante fazer exames prévios, né, dentre eles a realização de um ultrassom do abdômen total, que no ultrassom é possível visualizar de forma muito clara, né, a formação desses cálculos, que às vezes o paciente pode ter cálculos na vesícula e pode não ter sintoma nenhum. Quando tem sintoma, um sintoma muito característico é a dor no ponto cístico, que é exatamente na região aqui do abdômen, na região do fígado, né, então fica uma dorzinha ali no que a gente chama de ponto cístico, que é exatamente onde localiza-se a vesícula, certo? Então, pode ocasionar essa dor. E quando há obstrução das vias biliares com a consequente pancreatite, a dor característica da pancreatite é a dor em barra, né, que fica exatamente, o indivíduo sente uma dor nessa região aqui do abdômen, né, então é caracterizada como dor em barra, é característica da pancreatite. Então isso também é um sinal de que a pessoa tem que procurar um atendimento médico de emergência, ok? E quando já há uma obstrução mais grave, o indivíduo fica equitérico, né, então os olhos ficam amarelados, esverdeados, exatamente pela congestão ali da obstrução das vias biliares. Então são situações graves que, embora sejam eventos raros de acontecer, com o uso dos análogos do GLP-1, Saxenda e Ozenpik, e estudo que eu tô falando, pessoal, foram descritos em estudos, o estudo líder da liraglutida e o estudo sustenho da semaglutida, que avaliaram os pacientes em utilização da medicação com grupos placebo. A ocorrência desses eventos foram maiores nos grupos que estavam utilizando a medicação, principalmente nas doses mais elevadas, tanto do Saxenda quanto do Ozenpik, quando comparados com o grupo placebo e com significância estatística. Por isso que essa é uma informação que consta na bula. Se você for ler a bula do Saxenda, for ler a bula do Ozenpik, tá lá. Efeitos adversos, embora sejam eventos graves, eles são relativamente raros, ok? Nos usuários. Mas como que nós podemos evitar isso? Aos pacientes, então, ao fazer exames prévios, antes de iniciar o tratamento, por isso que é tão importante o acompanhamento médico e a realização de exames prévios, pra você ter a devida indicação e a prescrição da medicação. A maioria dos pacientes tá utilizando a medicação sem nenhum tipo de acompanhamento médico, né? Com autoprescrição, como eu já falei no vídeo anterior que eu fiz, sobre o Ozenpik, se eu posso utilizar sem acompanhamento médico, e que vocês sabem que conseguem comprar a medicação sem a receita. Mas isso é um perigo, porque se o indivíduo já tem pedra na vesícula e não sabe, ele tem um risco aumentado de fazer uma pancreatite. Por isso que é uma contraindicação. Fez os exames e detectou pedras na vesícula, primeiro trata, tem que ter o tratamento cirúrgico pra retirada dessas pedras, retirada da vesícula, pra daí sim, no segundo momento, fazer o uso da medicação, tá certo? E outra situação é, ah, mas aí eu vou ficar sem tratamento? Não, tem outras opções medicamentosas que não provocam esse risco, certo? Pra perder peso, mas sem o risco de gerar uma doença das vias biliares. Tem que ter muita cautela nesse sentido, tá? Eu espero que tenha ficado claro, tá? O vídeo que vocês possam ter entendido. Dúvidas podem deixar nos comentários, tá ok? Todos serão respondidos. Agradeço muito pela audiência, peço para que curtem o vídeo, ajudem a compartilhar nas suas redes sociais, se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos, saúde para todas as idades e até breve!